Foi ruim, é, eu também concordo, foi ruim, mas aí a gente tem que confiar em que vai achar balas de Magnum Tenta comprar mais, eu não comprei, o gordo vende balas? Ai, que susto Por que nenhum desses bichos... Ai, se mexe Calma, ele se mexeu ou foi em cima? Não tô entendendo Calma, ele se mexe